Fala galera aqui, meu nome é Katarizão, mais gente pra vocês, e bem sei que eu sei que eu já trouxe esse review, por assim dizer, mas como eu atualizei ele, e eu quis fazer de novo, e melhorado né, o pessoal também disse, ah e tal, eu tinha postado umas fotos, então vamos mostrar aqui né, ele, esse aqui é o Goku, pra quem não sabe da saga dos Saiyajins, que era uma figura que eu não tinha, não tinha muitas figuras da saga dos Saiyajins no caso, e eu decidi fazer esse, só que quando eu tinha feito, eu tinha usado uma cabeça de um Dragon Stars, e eu não tinha repintado, até porque eu tinha dito, ah e tal, a cordinha aqui deveria ser menor, e aqui deveria ser menor, mas eu teria que repintar tudo, e é, eu repintei tudo né, como vocês podem ver, então, olha aqui a figura, né, essa cabeça aqui é a Doom, é a saga Goku Arts Pirata, aqueles que amelou mesmo, eu repintei, com os traços da saga Saiyajins né, com aquele olho redondado dele, aquelas marquinhas embaixo aqui né, certo, vocês podem ver aqui o cabelo dele, também fiz algumas mechas novas, e fiz aquelas ranhuras que tem, certo, o Kanji, refeito aqui atrás, aqui na frente também, né, eu diminui, aqui a lateral, aqui o peito dele né, como era mesmo, e aí deixei menorzinho aqui, certo, aqui o que que eu fiz com os ombros dele, vocês devem estar perguntando aqui ó, deixa eu até arrumar, ó, pra vocês olharem, que é o que que eu fiz aqui com os ombros dele, então, ele vinha com aquele ombro dele, só que ele era um ombro de borracha, e cara, quem se lembra, quando eu mexia no review, eu fazia um barulho muito bizarro, e aquilo forçava muito a articulação, e eu tirei, só que eu fiquei meio bizarro, tipo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar uma figura rapidinho aqui, esse gorra é um exemplo aqui, tá, esse eu tirei, esse não ficou bizarro porque eu quis, eu deixei assim mais alto, pra ficar aquele efeito quando o ki do cara tá saindo tão forte, que ele ficou um pouco com a camisa pra cima, sabe, mas nesse aqui eu não queria fazer isso, então, eu tirei aqui, eu simplesmente removi aquela parte, e fiz aqui, na metade dele, o resto da manga dele, e aí, não fica forçando a articulação, nem nada do tipo, né, pra quem se tá, quem tá perguntando, e tá altera a coloração, né, essa daqui realmente a sopa do gorra é mais avermelhada, e essa do gorra é mais alaranjada, né, e eu sombrei ele também, né, aqui eu diminuí o máximo que eu podia, tá, sim, é menor que isso, mas não consegui fazer menos que isso, certo, aqui a head deles, pra vocês terem noção, né, como vocês podem ver, a cor de pele tá bem parecida aqui, eu vou aproximar aqui, ó, vocês podem ver, tá bem legal aqui, a head dele, eu tentei aqui, ó, vou tirar aqui a franja, a head não sai, tá, mas a franja sai, vocês podem ver aqui, eu tentei deixar a sobrancelha bem grande, eu fiquei olhando realmente como é que era o traço da saga, pra ver como que eu faria, ó, então tá aqui, ah, isso aqui eu deixo pra engrossar aqui, o buraquinho não é um pouquinho maior, do que é aqui, né, então, pra não, sabe, não tem que fazer muita coisa aqui, e se eu, sei lá, quiser botar outra head, eu só tiro aquele pedaço ali de papelzinho e encaixo outra head aqui, né, então tá aqui os paninhos ver, ó, todo sombreado e tal, né, a discussão normal, tá, continua melhor, aliás, claro, ele aumentou bastante o range aqui, né, pra quem tem dúvida, não sai, tá, a tinta, não sai, dos dois lados, não sai, vai pra cima, pra baixo, ele ainda tem esse barulhinho aqui, cheio de plástico, que é mais num braço do que no outro, os dois tem, na real, né, aqui, claro, né, quando eu tirei, o que acontece, aqui ele fica muito liso, então aqui, ó, por exemplo, essas ranhuras aqui, ó, aqui atrás, aqui também, tudo isso aqui foi o que eu fiz, tá, beleza, aqui também foi pintado tudo, tudo sombreado e pintado e conforme, é, no anime, né, e também porque esse daqui ele tá pronto começando a batalha já com o Vegeta, ó, que é uma das melhores lutas dele, quem não pesquisou ainda, pesquisa aí o Goku, Kaioken, lutando contra o Vegeta Scouter, aquela luta é maravilhosa, com o armadouro do Saijin, né, pra quem não sabe quem é o Vegeta Scouter, então foi esse review, galera, espero que vocês tenham gostado aí, bem rapidinho, mas pra mostrar a versão 2.0, por assim dizer, desse Goku aqui, que com certeza vai entrar pro meu top, sei lá, 2 de melhores figuras da minha coleção, que eu realmente gostei, né, a nível de comparação aqui, tá, eu vou, deixa eu arrumar os dois aqui, um do lado do outro, é, deixa eu botar o pezinho dele junto, aqui, porque ele tem uns pezinhos tortinhos, o Goku aqui, é uma coisa que tem realmente os SF Guards, ah, vou ter que deixar aqui encaixado, é menorzinho os pezinhos, né, comparado, e o lado bom dos Dragon Stars, que eles tem um pé maior, como vocês podem ver, a diferença de altura é, tipo, muito pouco, esse aqui tem 16cm, esse aqui tem 17cm, eu acho, mais ou menos isso, né, então, foi esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, e fui!